Como entender e fazer uma análise mais justa do Brasil, não olhando apenas o presente, mas os últimos 30 anos? Na opinião do professor Robert Kaufman, da Universidade Rutgers, de Nova Jersey, é importante entender que o Brasil foi uma ditadura. Hoje vive numa democracia, que antes convivíamos com a hiperinflação, hoje temos uma economia estável. E que sim, é uma democracia evoluída, porque tem poderes dependentes e imprensa livre. Quando, durante o 1980s, quando você finalmente teve a governança do governo, no early 1990s, nós, todos os cientistas políticos, estavam nos sentidos e disseram que o Brasil é desigualdade, é desigualdade, é desigualdade. Eu, eu, a Coreia, 60 anos atrás, era um extremamente pobre país, e hoje, como você sabe, tem ido além, bem além do Brasil. Não, bem além, bem além, bem além, bem além do Brasil. O que é o segredo, e é uma comparação verdadeira? Em sua opinião, o Bolsa Família é bom ou bom? A grande pergunta, na minha opinião, sobre o Bolsa Família, eu acho que ajuda os pobres famílias, e eu acho que isso é bom. A grande pergunta é se vai sugerir em outro objetivo. E o outro objetivo é construir human capital para a próxima geração. A grande pergunta é se vai sugerir. Tchau, tchau.